Meu boa noite, presidente, nobres colegas vereadores, funcionários desta Casa de Lei, público presente, ouvintes da Rádio Guaíra, internautas, meu muito boa noite. Quero aqui agradecer a presença da Guarda Municipal, todas as sessões estão presentes, as meninas da Endemias, obrigado pela presença de vocês. O Ivo, funcionário público das marinas, no qual se dedica diariamente ali. Parabéns, Ivo, pelo seu trabalho. Não só você, mas toda a equipe que trabalha nas marinas. Presidente de bairro, senhor Darcy Custódio, Cascavel. Queria aqui, só reforçando, o pastor Gilmar, o Sandro, os vereadores que podem estar presentes na sexta-feira, no Paço, onde houve a entrega de sete veículos para o município, onde tenho certeza que esses veículos serão utilizados para as pessoas que precisam do nosso município. Dizer também, Sandro, só reforçando, que veio um convênio com o governo do Estado de um milhão de reais, e quem veio para assinar esse convênio foi o deputado Helio Rush, no qual nós somos quatro vereadores do mesmo partido Helio Rush. Só relembrando que o Helio Rush é um deputado estadual que vem trazendo muitos recursos para o nosso município. E, igual o vereador Sandro falou, ele não é um deputado que vem só em época de campanha aqui para pedir voto. Ele vem e sempre está aí duas ou três vezes por ano, e quando vem, traz grandes recursos e notícias boas para o nosso município. Falar que essa semana provavelmente começam os trabalhos do Jardim Internacional com as pedras polietras. Segundo o senhor Franz, a empresa que ganhou a licitação é Miner Power, já se instalaria essa semana, hoje ou amanhã mais tarde, vai começar aquelas obras para aqueles moradores no qual tanto espera. Também, igual o Sandro falou, para não ser muito repetitivo, esse um milhão de reais será destinado naquela avenida do Barão do Rio Branco que liga São José à Vila dos Pescadores, que ali não é só o pessoal do bairro da Vila dos Pescadores, a grande reclamações. Ali é o incitante que utiliza, usa aquela estrada ali. E, às vezes, as estradas rurais são melhores do que aquela rua ali, porque a pedra irregular, ela chega a uma situação que ciclista, motociclista, é um grande perigo isso aí, de cair e acabar se machucando. Então, eu tenho certeza que esse um milhão de reais fará aquela avenida Barão do Rio Branco ficar muito boa para aqueles moradores da Vila dos Pescadores e moradores da área rurais poder utilizar com melhor condições. Também quero agradecer o diretor de limpeza, de entulhos, o senhor Bef, no qual foi na segunda-feira pedir aqui, encarecidamente, para poder fazer umas limpezas, que tem vários bairros aí que estão com situações difíceis. E estão mostrando que estão limpando, não é, vereadora Marlene? Limpou no Parque Hortense, já limpou no São Domingos, e provavelmente os bairros que estão com esses entulhos em breve serão retirados. Só que peço aqui de novo, que a população passou limpando, que, pelo amor de Deus, não vamos jogar entulho lá, porque senão a nossa cidade não vai manter limpa nunca. Também quero aqui, não posso deixar de desejar e parabenizar os parabéns a todos, os organizadores que fizeram o Mais Verão nas marinas, que começou na sexta-feira e finalizou ontem. Foi um recorde de equipes, basquete, vôleibol, futebol de areia. Está aqui o Ivo, acho que os mais que trabalharam lá esses três dias, incansavelmente, não está presente. Mas, Ivo, levo aqui meus parabéns a toda a equipe de vocês que trabalharam ali, que foi um evento muito lindo. Deu muitas pessoas, crianças. Então, parabenizar essa equipe. E parabenizar, deu 34 equipes. Deu 30, 34 equipes masculino e 10 feminino. Parabenizar o time feminino da Vila Alta, que foi co-campeão, Eletro Sul, que ficou vice. E a Vila Alta é um time, assim, que não é Vila Alta, eles representam o Guaíra. É um time feminino que vem brilhando, sendo campeão em várias cidades, de Teia Rocha, Mercedes. Então, quero parabenizar isso aí. E o time masculino que ficou campeão, é o... Nós incomoda, nós é chato. Olha o time. Mas, parabenizar todo esse pessoal ali. Também, aqui, na semana passada, dizer que eu e o vereador Gilmar mandamos um ofício para o deputado federal, Padovani, pedindo uma emenda parlamentar de 500 mil reais para que seja usado nas malhas asfálticas do nosso município, onde tem muitas ruas que precisa passar por esses recapeamentos e dar uma melhor forma da população andar. Presidente, hoje seria isso. O meu muito obrigado. O meu muito obrigado a todos. Uma boa noite, uma ótima semana a todos. Obrigado.